Em um vídeo, o Hamas divulgou a morte de dois reféns israelenses. Os homens tinham sido sequestrados em Israel no ataque do dia 7 de outubro, levados para a faixa de Gaza. Ao vivo, o correspondente Luca Bassani vai trazer mais detalhes pra gente. O que é que diz o Hamas? O que é que diz Israel? Quais são as informações de momento, Luca? Boa noite. Boa noite a você, Vitor, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Mais um anúncio feito pelo Hamas sobre mortes de dois reféns, além da participação de um terceiro também em um vídeo, o que causou certa polêmica dentro do Estado de Israel, que tem esperado que haja uma possível nova rodada de negociações. Ele anunciou a morte de dois, então, homens. Um deles, Yossi Sarab, que nós vemos na foto, de 53 anos, é também cidadão português. Isso tem repercutido, inclusive, na Europa, afinal, mais um cidadão europeu dentre os mortos. Aquilo que a gente vê que o Hamas diz que essas duas vítimas teriam sido mortas por bombardeios israelenses. Não se sabe ao certo quando o material foi gravado ou a quais bombardeios eles se referem, mas é um dado que foi veiculado, então, pelas mídias sociais e que tem mostrado, de certa forma, como que o Hamas pretende lidar com os ainda 120 reféns que seguem sob a custódia do grupo terrorista. Vale mencionar que no dia 7 de outubro de 2023, quando aconteceu o atentado, 240 pessoas foram levadas, cerca de 105 pessoas foram libertas naquela primeira e única rodada de negociação que nós tivemos no mês de dezembro, e até agora ainda 120 seguem sob a custódia do Hamas, além de 5 pessoas que foram confirmadas mortas pelo grupo terrorista. Vale ressaltar que no último final de semana a guerra completou 100 dias e nós observamos ao longo de todos esses dois dias, sábado e domingo, várias manifestações, tanto de um lado quanto do outro, acontecendo em muitas capitais do mundo. Umas pedindo a libertação desses reféns que seguem sob a custódia do Hamas há 100 dias e tantos outros pedindo o cessar-fogo imediato das hostilidades por parte de Israel, já que segundo as autoridades sanitárias da faixa de Gaza, que de fato é controlada pelo Hamas, dizem que são mais de 24 mil pessoas mortas, das quais 70% seriam ou mulheres ou crianças. Nós vamos continuar acompanhando, vendo a repercussão que isso poderá ter durante as próximas horas, inclusive aqui em Portugal, já que se trata de um cidadão nacional que foi dado como morto. É isso, a situação vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais preocupante. E o Luca Bassani, que já nos disse, está lá em Portugal hoje, volta daqui a pouquinho, ainda hoje aqui no Jornal Jovem Pan, trazendo mais informações sobre a crise na política portuguesa, teve o parlamento dissolvido, novas eleições legislativas convocadas, assunto para daqui a pouquinho, o Luca vai trazer mais detalhes já já, ainda hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Até mais, Luca.